Não se esqueça, quinta-feira, às 9 da noite, Revival. Você vai reviver histórias, músicas e acontecimentos que marcaram época. DJs, convidados e entrevistas. Aqui é o DJ Kassi Humor, quinta-feira, dia 28, estarei lá no programa Revival. Vou levar as bolachas, vou levar as bolachas, segura aí, Oelinha, que é nóis. Apresentação, DJ, Oelinha e Léo Baile. É nesta quinta, logo após o programa Influências. Canal DJ Revival.